Volta ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o técnico Tite na tarde desta quarta-feira comandou o último treinamento antes da partida de amanhã às 7h30 na Arena Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Corinthians que está muito próximo do G4 do Campeonato Brasileiro, está com 20 pontos na tabela de classificação na quinta colocação e precisa de uma vitória. O técnico Tite, a tendência é que ele repita pela terceira vez no campeonato a formação dos 11 jogadores que vem dando certo. O time deve ter Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe, Wendel, Bruno Henrique, Elias, Jadson e Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Agora Michele, pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente logo no começo do programa conversou com o Rildo, contratação do Corinthians que vem por empréstimo da Ponte Preta. Como a gente já comentou, o Rildo está bastante feliz, era corintiano, só que o Corinthians corre atrás do colombiano Theo Gutierrez, do River Plate. A proposta foi feita oficialmente, a declaração foi dada agora há pouquinho aqui na sala de imprensa pelo Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians. O Corinthians quer este jogador, está atrás, fez proposta oficial para o River Plate. O River devolveu com uma contra-proposta e o Corinthians agora estuda aumentar essa proposta para justamente ter o centroavante colombiano. Então o Corinthians criou uma engenharia para trazer o jogador sem botar a mão no bolso. O Boca Juniors deve uma grana para o Corinthians, justamente por causa de algumas transferências do passado. E isso acabou favorecendo o negócio e quem pagaria o River Plate nessa negociação seria justamente o Boca Juniors. O Boca que não consegue pagar essa dívida com o Corinthians, justamente por causa de diferenças de câmbio, transferências internacionais. E aí o Corinthians achou uma forma inteligente de receber essa grana e ela permanecer na Argentina. O Boca pagaria o River, foi o que o Edu Gaspar nos disse. Falta muito pouco para o negócio ser acertado. Nos próximos dias teremos novidades sobre a contratação ou não do colombiano Théo Gutierrez, que interessa ao Corinthians. Viu, Michele? Beleza, Felipe Borio. É isso aí. Vamos torcer para o Coringão trazer esse reforço que vai ser muito importante para o time, né?